Eu vou falar uma outra palestra que eu me dei vontade de falar, vocês querem ouvir ou não? Eu quero falar do medo. Sabe que uma das coisas que mais tragam as pessoas é o medo, sabe disso ou não? E eu não sei do que tinha medo, nem você. Mas você tenta colocar um nome assim, medo disso ou medo daquilo. E a grande verdade é a seguinte, ninguém para uma pessoa que não tem medo. Não tem como parar uma pessoa que não carrega medo. Se ela não carregar, ela é imparável. E eu vou te falar, tem dois tipos de medo. O fisiológico, que é o chamado de instinto de sobrevivência. E o emocional, que tem um monte de célula. Pensa no prisioneiro, que é colocado em uma célula. Aí você se liberta e fala, mas você vai ter que ir para outra célula. Aí você fala, não, eu já estou livre. Não, não, não. Você venceu aquela célula, agora você vai passar para outra. Aí dentro da outra célula você fala, não, mas eu estou pronto para sair. Alguém joga a chave lá dentro. Você vira e fala assim, eu quero sair. Você quer sair dessa? É, tem mais cem para você passar. Só que na hora que você desconfie o jogo, você fala o seguinte, eu não quero saber disso mais. O que é que esse medo emocional? Ele está 100% vinculado a outra pessoa. Ou a grupos de pessoas. Por que é que nós, que são brasileiros, temos uma mentalidade mais ou menos na minha avaliação? Posso estar errado mesmo. É uma avaliação por baixo. Nós estamos há quatro décadas atrás da mentalidade dos Estados Unidos. Vocês aqui em Santa Catarina, vocês tem uma média bem mais alta. E aí, vocês tem uma média bem mais alta. Só que na nossa média da Azul, com todo mundo junto, a gente está há quatro décadas atrás do povo americano. E você olha para o americano, os caras não têm medo. Os caras estão no outro lado. Aí você fala, então agora nós vamos querer todo mundo ir para lá, não é possível. Cara, eu tenho que passar nessas células emocionais. Não adianta você resolver hoje, eu ouvi a palestra e não vou ter medo de nada. Vai ficar, eu aguento passar dentro da célula. O negócio é quanto tempo você fica lá dentro? O primeiro medo que você tem na vida é ficar sozinho. Quando você está lá dentro da sua mãe e você nasce. Aí você fala, eu vou ficar só. E aí você não pode ver alguém ir embora, porque você quer chorar só para dar aula. Você viu o seu sorso, ela não vai tomar. Avisando, eu não posso ficar sozinho. E aí, oh, aqui, oh. Aí o seu segundo medo é, essa mulher vai esquecer de trajar comigo. E no caso é o leite. Aí depois você percebe que você não consegue mais espregar uma barriga lá do útero. Sabe o que acontece? Você fala, eu fiz de carinha, você tem medo de não ser amado. Está com medo de ficar sozinho? Tem medo de acabar comigo? E tem medo de não ser amado. Sabe o que que acontece? A maioria dos senhores e senhoras estão aqui e continuam com o mesmo medo. Desde o primeiro dia que vocês nasceram. Às vezes vocês não prosperaram. Porque vocês ficam pensando assim, vai acabar com os recursos. Vai acabar com a comida. Todo mundo vai levar a ponte. E aí o medo vai significar uma pessoa dentro de uma cela. E se eu te falar que você ainda tem que passar por umas duzentas celas, você fica chateado? Ou chateado? Vai ter que passar. É um dia que eu descobri a escassez. Eu falei, eu vou vencer ela. Completamente. Nunca vi um homem nem uma mulher conseguir fazer isso. Em uma única oportunidade. Não se visse. É o tal do carcereiro de chamando. Você se conseguiu, sai dessa cela. Entra para a próxima. É outro nível de cela. Eu não queria te desanimar. Eu queria usar aquela palavra que está na moda aí. Em empoderamento. Eu não acredito nessa palavra. Cada um tem que cumprir a sua escada. Isso aqui é uma escada. Se você deseja subir nesse pauta. Alguns de vocês andaram com um único degrau. E fizeram degrau. Ele é um trono. Fala para a boca assim. Degrau. Degrau. Não é trono. Não é trono. Aí alguns subiram. Eles falaram. Não, ele está melhor para todo mundo. Claro que está melhor. Mas ele não começou. Mas está melhor para muita gente. Só que você não vai fazer degrau ser trono. Degrau é para trocar o apoio. É para você continuar subindo. Se você quiser trocar o nome cela. Fica à vontade. Troca para degrau. Vai ser cela do mesmo jeito. Pode ser cela de cavalo aqui. O Sra. Catarina chama assim também. Sim. Na cela? É. Ou a cela de cavalo. Ou a cela da cadeira. Ou o seu degrau. Não pare do caminho. Você vai lembrar que os primeiros medos que você sentiu no seu primeiro dia aqui na terra. Você se desconectou da sua nave mãe. A sua mãe. São os mesmos medos que você tem até hoje. Só que é o seguinte. Foram doutrinar você. Ele já vem com medo automático. Aí quando for eu te doutrinar. Eu tomo muito cuidado em falar isso para os meus filhos. Quando eu chego à visita. Presta atenção nisso aqui que vai tocar o coração de vários de vocês. Eu chego nos meus filhos. Eu tomo muito cuidado em falar assim. Cuidado como vocês vão se comportar com os outros. Vocês estão em uma coisa chamada canalice de Deus. Vocês são uma pessoa aqui dentro e na frente dos outros vocês tem outro comportamento. Presta atenção. Você fala que você não sabe que você é uma maldade que você está praticando contra ele. E aí eu percebi. Por que a gente fala isso sem prestar atenção? Aí você fala para o seu filho não se se comporta na frente dos outros. Não. Você tem que se comportar na minha frente. Quando chegar na frente dos outros você vai mostrar a forma que você se comporta na minha frente comigo. Eu que sou seu pai. Então eu percebi algo. Nós como pais doutrinamos os nossos filhos para eles não passarem vergonha em nós. Vários pais não querem que os filhos serem altamente bem-sucedidos. Eles querem de todo o coração dos filhos. Não passem vergonha em eles. Os filhos não estão brigando comigo. Vocês estão vendo? Essa é uma decepção do meu pai. Meu pai é assembleano. Minha avó é assembleano. Então eu tenho tradição de uns cento e poucos anos na assembleia de Deus. E aí meu pai falou. O que é isso, meu filho? Você vai pegar com fila e não afastou? Eu queria pedir perdão para todo mundo que não está gostando, mas eu estou. Você sabe o que eu estou? Eu não fiz nada. Não vou gravar outro vídeo para ele. Sabe o que é o problema? Eu tratei ele com nobreza, com tudo. Mas infelizmente, a intolerância eu não vou aceitar mais nesse país. Eu vou para cima. Está vendo? Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu pessoalmente encontrei ele. De verdade. Fui muito nobre. Fui atrás dele e tudo. Mas o pau vai quebrar. Vai quebrar porque é necessário. Eu quero que vocês aprendam algo. Se você tiver medo, você não tem coragem de abalar a estrutura do outro. Mas quando você não tem, você vai até tudo que tem que se abalar. Vai se abalar. Pode ser na vida, vira na vida. Estou prontinho para isso acontecer. É isso que a gente tem que saber também. A gente não tem que ter medo de ir para a estrutura não. A gente também não tem que ter medo das coisas que nós fizemos também de não se abalar. Tem que abalar dos dois lados. O que fica aí em pé, né, gente? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender algo que está aí dentro. Estava dando uma entrevista hoje por lá. Na cadeia de rádio do Paraná, do Pará. E aí me perguntaram assim, talvez alguém estava assistindo o Nauro do Almoço. Aí me perguntaram assim, você é o candidato que tem a melhor autoestima de todos? Eu falei, não, eu sou o que tem a identidade revelada, é diferente. Eu sei o que eu sou. Não preciso curvar para você aí. Achei que está interessante, não consigo prestar. Ele falou assim, dificilmente alguém vem aqui. Eu vou fazer o debate, pode até empatar. Eu fiquei percebendo. Por que ele acabou de me ver e já está sabendo disso? Alguém que não tem medo, não curva a cabeça para nada, a não ser para um criador. Porque aí você sabe disso. Meu pai me ensinou a ser homem. E um dia ele quis me governar. Governar sobre mim e eu já tendo minha esposa e meus filhos. Eu falei para o meu próprio pai. Eu falei, pai, o senhor me ensinou a ser homem, eu não posso voltar atrás. Mas eu estou matando. Eu falei, não vou ter como, a cara vai ser ele, não vai ter como. Aí ficou chateado. Aí ele entendeu. Depois a conversa foi. Você não precisa mais disso. Você já não é homem, sou sim, senhor. Qual que é o nosso medo? Na nossa criação, a gente foi configurado a pensar assim. O que vamos achar no meu espelho? O que meu pai e minha mãe vão achar? Quer ver, quem aqui fez uma faculdade que não serviu para você, mas você fez para agradar a pai dele. Então tá bom. Olha ali. Fez para agradar a pai dele. É uma pisadinha. Eu estou feliz, né? Calma. Aí você sabe que é o problema que você faz para agradar, você não serve na faculdade. A sua mãe sente vergonha disso. Olha que louco. A gente parou a nossa vida para agradar alguém, depois não dá conta de suspeito para falar. Laca esse filho. Aí fala da mãe. E aí que eu não vou falar para a mãe. Aquilo que você deveria ter falado antes de começar. Vamos aprender um negócio aqui sexta-feira à noite, cantando o pai das linhas. Fala assim comigo, eu preciso. Eu preciso. Desagradar as pessoas. Você sabe por quê? Então você nunca vai ser você. Ah, mas eu não gosto de brinca. Quem aqui não gosta de confronto? Levanta a mão. Deixa eu ver. Amigo, isso é fruto do medo. Você tem que gostar de confronto da tal forma, de tal forma que qualquer pessoa não tentar mexer. Você vai falar, esse eu não vou mexer não. De verdade. Eu vou tocar nessa coisa uma vez. O Silas sempre confronta a gente que afina para ele. Ele encontrou com o cara mais doido que ele. Meu Deus. Meu Deus. Que é um bom problema. O problema é que sempre mexe e as pessoas, meu Deus, não vou falar mais nada. Esse é o problema. Não seja desrespeitoso com ninguém, mas não curve sua cabeça para palhaçada. Não vai estar lá uma coisa do seu coração que você não sabe o que é. Você sabia que toda vez que você foi covarde, você tomou um pouco emocional, você sabe disso ou não? Todas as vezes. Quando alguém parou você de alguma forma e falou assim, olha aqui você não passou, você não passou, o seu cérebro fechou na cama em diante e falou assim, olha, ele é seu mestre, não é o mestre curso. Quando a gente está na casa dos nossos pais, a gente precisa avançar. Então é um bastão que a gente vai passando. E tem gente aqui em São Paulo que até hoje não vê o bastão da própria vida. Tem gente aqui que é alucinado em partido político. Acha assim, olha isso. Não. Tem gente aqui que é alucinado por religião. Deixa eu te falar, tem seis mil religiões, cada pessoa. Ou tem gente que fala, eu não tenho religião. Já tem uma religião. Os que não têm religião, cada um tem uma religião. Não existe o que não tem religião. Agora, o que é o momento que você tem que entender sobre o medo? O medo, o tanto que você tem nele, é a distância que você está daquilo que você nasceu para fazer. Eu quero que vocês saibam ali no banho disso. Se era para você estar daqui ou lá naquele fotógrafo, você tem essa distância, é esse tanto de medo que você tem. Porque o tanto de medo que você for reduzido, você vai chegando naquilo. Certa vez, Davi, saiu da orientação, foi levar uma parmitinha lá, um queijo para os irmãos. Como ele abre uma mais grande ideia, ele disse, ah, que jeito que ele chamou o Davi, vocês vão ficar impressionados. Só vem lá em conversa maior. Eles perguntam assim, o Davi, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, nada, só vem aqui, traz a comida. Ele falou, não, você é arrogante. Olha para lá que o ele abre uma mais grande luz. Você é arrogante. Você está aqui, você é arrogante. Com isso o coração, Davi, que eu estou fixo. Eu só quero servir vocês. Quero ver a guerra. Você é um arrogante, sai daqui. Aí outro dia ele vem, vem para a guerra e fala assim, que eu vou entrar na guerra. Os irmãos deles, você não vai entrar lá. Primeiro, você que não pode entrar. Saúde é o bichão gigante, não dá para entrar. Deixa o menino entrar. Não, não vai entrar. Ah, o Davi, entrou aqui, saiu por aqui e caiu para dentro. Foi lá e meteu a pedrada na cabeça do Golias. Arrancou a cabeça dele. E começou uma longa história. Qual o problema de vocês? Vocês têm irmãos mais velhos. Se não for da gerir plano de vocês, são pessoas que vocês respeitam como irmãos mais velhos. Esses irmãos mais velhos não têm a ousadia que você tem dentro do seu coração. Eles vão impedir que vocês fazem aquilo que vocês foram chamados também. Algumas pessoas estão dando mensagem para mim. Pode ficar destravando um pouco desse jeito. Não dá para todo mundo ser destravado. Dá sim. Eu acredito de verdade, olhando os seus olhos aqui pessoalmente, eu acredito de verdade que o Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra. Até dois meses. Mas se os senhores e senhoras continuarem cravadas apenas em dois mil e novembro. Quantos aqui são empreendedores? Levanta a mão. Baixa a mão, corta. Quantos estão no cérebro, trabalham no palmeiro? Levanta a mão. Declara em nome de Jesus que você vai sempre andar de bora. Fala, fala. Sabe o que é isso? O desespero, quando você chama? O desespero, você sentiu uma palavra. Tem um rapaz que fechou comigo, quando você chama? O desespero do Eduardo, na hora que eu falei, você vai sempre andando embora. Olha, o desespero. É tudo mesmo. Já fiz vários pontos antes. Você não gosta de fazer muita coisa, vai fazer isso, vai quebrar, vai morrer todo mundo, vai para onde vai na ponte. Posso falar uma coisa com vocês? Não tem um ponto suficiente para pegar todos vocês, você não sabe onde vai na ponte. Tira esta história. É uma notícia boa. Não tem. A gente, não, o nosso governo não fez esse tempo de ponte para nós. Eles estão tentando. Mas tem 266 mil moradores de rua no Brasil. Tem 500 mil. 266 é o dado de 2010. É mais autorizado que eu. Tem 500 mil. E 500 mil sobre 214 milhões parece que é só um número pequeno, né? Mas é falta de pessoas empreenderem. Deixa eu ensinar para vocês o porquê que vocês vão parar de dever empreender, vários de vocês. O Brasil tem 19 milhões de empresas. Eu quero que vocês respondam para mim. Se a gente cortar as 19 milhões de empresas, como é que funciona? Como é que o país vai para frente? Não vai. Não vai. Não vai. Então, peraí. Se não vai para frente, por que você não vai para essas empresas que precisam? As 19 milhões de empresas, elas não são um chefe de energia no país. Então, a gente precisa colocar mais 10 milhões de empresas. Para dar mais 50 milhões de empresas. Para trazer mais energia. Não sei se você sabe. Para abrir 10 milhões de empresas, a gente tem que aumentar essa matriz energética. Sabe disso também ou não? Se todo mundo tem que comprar um carro elétrico. Você sabe que a gente não tem energia, não vinda para abastecer carro elétrico. Você sabe disso ou não? Então, é só um país no futuro. Então, todo mundo agora que tem carro elétrico. Não tem energia no Brasil. Não tem matriz energética para isso. Se a gente aumentasse, colocasse 10 centímetros da frota do Brasil para carro elétrico, carregar todo dia, a gente não tem matriz energética. Só 10 centímetros. Eu comecei a estudar o Brasil, eu falei assim, mano, a gente está muito atrasado. Não vou te falar, onde eu estava atrasado? Na sua cabeça. Precisa ver coisas que não se vê com os olhos. Vai ver que você tem a porta que espera frontal. Você precisa se ver no lugar. Mas o título deixa você enxergar com medo. Tem gente que acha que é uma brincadeira o medo. Não é você ficar uma pessoa irresponsável, maluca, vou fazer loucura. Eu sou uma pessoa que não tem medo, mas há pouquíssimo. Mas eu não sou bobo. Eu morro no país com 40 mil homicídios. E ainda os filhos na maféia-prava comigo desse jeito. Imagina. Agora eu sou político. Confesso que eu vou ter saudade dessa época de ninguém olhar para mim na rua. Essa é uma parte ruim. Agora vamos entender os três estágios do medo. Vocês têm que saber disso. Aqui por diante vocês vão cair pra dentro da porrada. Primeiro estágio. Um grande amigo meu, um delegado. Estava comigo lá em Almanão, Goiás. A gente estava pescando. A gente olhou um outro e falou. Vamos atravessar o primeiro nada. Vamos. E eu e ele já nadamos em alto mar. Três quilômetros. O negócio assim. Não tinha nenhuma dúvida da capacidade dele. Tinha uma corredeira forte. Começamos a... Eu mirei nela e falei. Cinco e sete pernadas em praçada com força. E não vou nem pular no mesmo lugar. E não só olho pra frente. Vou matar essas cinquenta pernas não pra passar esse veículo. Fui zoom alto na minha cabeça e fui. Eu olhava pra trás. Ficadou o veículo. Tá, 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 tá. Não é a minha cabeça e gritar. Ele entrou no colapso. Chama de freezing. De congelamento. Ele parou e começou a querer forrar. Começou a brincar. Eu falei. Ele é delegado. Aí eu parei pra andar. Fui com a corremena. Chegando perto dele. Ele começou a entrar. Acabou assim. Entrou na coloração do rosto. Ele ficou congelado. Porra a boca do cara. Quinto parado. Eu já fui brigadista. Socorrista. Aí eu olhei pra ele. Falei assim. Eu vou ter que dar um pulo na cara dele. Porque o Sérgio vai matar dois dois. Falei. Fiquei com sentimento. Escreve assim olhando. Falei. Meu Deus. Falei. Me dá a mão. Deixa eu me segurar. Aí eu me segurei ele. A gente foi. Aí ele foi voltando. Eu falei. O que aconteceu? Não sei. Eu falei. Mas você que mete palo em bandido. Faz um terror. O cara que nada legal no mar. O que que aconteceu? A minha calça prendeu. Resumo da conversa. Por que eu estou te contando a história? Ele ia morrer ali. Ou talvez nós dois. Porque eu não ia deixar ele sós. Nós ia grudar ali. Porque ele é meu amigo. Só que ali eu peguei uma grande missão. A gente não conhece o nosso cérebro. Aí a gente foi pro... Eu gritei. A embarcação veio. Pegou a gente. E ali eu olhei e percebi. Não adianta você querer ser o negócio. Tem momentos que você vai entrar numa situação que você não vai saber sair dela. Por isso que você não pode ir lá sozinho. Lembra que eu te falei daquele momento de ficar sozinho? Eu disse positivo dentro de você. Eu sou sobrevivente. Quem anda sozinho morre mais fácil. Fala com a boquinha assim. Nunca andar sozinho. Faz esse favor. Não ande sozinho. Então tem esse primeiro freeze. Que você faz assim. Eu não sei o que fazer. Para vocês que estão com besteiras. É só ir amadurecendo o cérebro. Vai livrando desse negócio. Simulo. Você tem um negócio de forma descontrolada. Quando você está com medo. É que você vai com a paz. Você vai com a mão. E o terceiro é fúmulo. Então tem a paralisação. O ataque. E a fuga. Qual que é a maior parte de todas? Nem tem nem paralisação de ataque. Só fuga. Não. Deixa eu falar. Ah, vamos resolver isso aqui. Não dá conta. Tem gente. Que tem problema na justiça, por exemplo. E não quer nem olhar. Eu tive esse problema. Eu fiquei oito anos sem acessar o processo que eu tomei nas costas. Por treze anos. Oito anos eu falei. Não vou olhar. Não vou olhar. Não vou olhar. Não quero saber. Não vou. E acabou. Eu passei o uso. Pelo menos dois anos. Nem me lembrei do processo. Fiquei treze anos com esse processo nas costas. E eu lembro o medo que eu tinha de olhar. Imagina o tanto de coisa que você tem medo. Eu também já tive. Então você tem três coisas que você tem que tomar. Ou você luta. Ou você fica parado. Ou você corre. Eu vou te falar. Naquilo que faz sentido você vai lutar. Todo dia alguém pergunta pra mim. Você vai falar para o segundo turno. A quem que vai votar? Primeiro. Se tivesse gente que eu acredito. Eu não tinha colocado meu nome. Segundo. A minha mente não trabalha com hipótese dois. Eu acredito no que eu estou fazendo. E até agora não deu errado. Agora. Se você acredita. Você é fado. Em quem você vai votar. Então você fica simulando. O que eu poderia fazer. Mas só na sua cabeça. Na minha cabeça não tem essa frequência a ser emitida. Porque eu entendo o cérebro. O cérebro é um emissor de frequência. Só que as pessoas já começam a fazer o negócio. Pensando em quem? Pera aí. O que eu vou fazer se der errado? Não vai dar. Põe na sua cabeça a frequência e vale. Paga se der errado. Deu certo. Muda de rota e continua indo. Mas na sua cabeça não permita isso. Porque a sua cabeça emite uma frequência. Essa frequência vai te molir. Porque na hora que você estiver sozinha. Dois minutos. A sua cabeça fala. Então. Sabe o negócio que você tinha que fazer? Não vai dar certo mesmo. Já negocia aqui. Seu cérebro negocia com você no meio do caminho. Sabe qual é o problema no medo? Pessoas que não conseguem arrumar. Não conseguem diminuir o medo que elas têm. Elas pegam. É como se fosse semente. Dentro do bolso. E elas. Todos os dias. Quando elas acordam. O bolso está cheio de semente. Aí o que elas precisam fazer? É distribuir semente no medo todo dia. Quem estiver notando. Você vai notar assim. O cérebro é uma terra fértil. Então. Se o cérebro é uma terra fértil. Precisa de semente. Engraçado é que vocês. O Gérard que é presidente do Blocos aqui. De Santa Catarina. Sentado aqui à frente. Precadinho. O governo também está aqui. Eu quero falar para você o seguinte. Ele é um dos líderes do agronegócio brasileiro. Se você plantar algo bom. E não cuidar. Não vinga. Mas coisa ruim vinga. Por que? O medo é algo bom. Ou algo ruim. Ruim. Então precisa ser cuidado. Não. Ele prolifera sozinho. Só precisa de um cérebro. Vazio. Eu vou te dar um método aqui. Que você vai ficar chocado. Quem está em atividade. Quem está crescendo. Quem tem ação. Não tem medo. É um negócio do torno. Quem tem medo é quem está sozinho. Quem parou. Aí começa a proliferar as ervas da linha. O que a gente tem que fazer então? Primeira coisa. Para tratar isso. Você tem que parar de ser improdutivo. Qual é o link? Quem tem qual é o problema? Não, mas eu posso não sorrir. Isso é só um modo. Eu sou uma frequência. Não deixa para depois. Só quem levantou uma mão. Não é assim. Como é que trata a procrastinação? Devido a tudo que você tem que fazer em três partes. As que você vai cancelar. As que você vai pausar. As que você vai priorizar. Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer. Eu continuo fazendo isso. Para não ser procrastinador. Vem na verdade assim. Nossa, eu queria tanto fazer isso, isso, isso. Eu já falo assim. Pode cancelar, cancelar, cancelar. Mas eu não queria. Iria. Mas não dá para fazer. Então, por exemplo. Tem quatro anos que eu quero comprar um iate. Não dá para comprar. E aí? Falta dinheiro? Não. Falta o marco? Também não. Falta tempo? Acredite. Não falta. Mas eu não posso priorizar isso agora. Se não, eu vou arrumar mais um. Falando de mim, né? Eu vou arrumar mais um negócio para cuidar. Sabe aquele trem que você tem que ficar cuidando? E entrar no marco e estraio? Eu falo. Não. Vai se valer. Aluga um e acabou. Mas eu ainda quero. Só que esse negócio eu cancelei. O dia em que eu sair da política, eu não vou mexer com isso. Espero que seja em 2026. Sabe o que acontece? As coisas que não vão fazer você progredir agora. Pausa. Pausa. Quais são as coisas que eu preciso priorizar? Aquilo vai fazer você crescer agora. Se você entender que a sua vida é um ato de crescimento, nunca vai ser o irmão que eu sou de falar. Então, se tem a terra, tem que ter a semente, tem que ter a burro, não precisa de tempo. Quem que é o ato do medo? Gente, metrosa e volta. Você tem um medinho pequenininho. Eu lembrei de pequeno, me doutrinar, você não pode ter moto, porque eu comprei uma Harley só por causa disso. Porque eu ficava vendo na minha cabeça, eu duploquei tanta coisa. Só de lembrar assim, o medo que eu tinha de moto, que eu fulano, parei, tudo isso aqui, e falou de moto. Eu não tenho uma Harley, nem a tela direita. Mas eu vou olhar pra ela e falo, a dominada. Alguém falou pra mim, ó, todo mundo com estejado, cai, morre, não sei o que. Você não pode andar de jato, você não pode passar da paraquedra, porque eu vou correr agora. No final de semana, Interlacos, no campeonato que eu inserí, em 2019. E aí, as pessoas falaram, você não tem medo de bater e encostar os carros a 180, 200 por hora? Não. Todo mundo tem medo de uma coisa, mas quando você começa a destravar, você vai ver se eu não é medo de quê? Eu vou te falar, o medo que você tem, exatamente a quantidade de medo que você carrega, a distância que você tem daquilo que você for chamando. Fabrício, a 10 quilômetros de distância, quando você tem 10 quilômetros de medo, e eu vou te assegurar, tá? Não fica um raro, mas tem adubo demais. Ou seja, gente medrosa demais perto de você. E quando você tem esses patrocinadores, esses fertilizantes, o medo prolifera. E eu não sei, quem é que já, eles falam bonitinho demais, carpírio. A gente fala capinada, não conhece. Quem que já viu uma capinada violenta esse ano? Pelo menos um alqueiro de chão, uma capinada pra valer, entendeu? Deixa eu ver. A carpida que vocês falam. Vocês falam carpida? É, é o Paraná, quem não fala carpida? É o seguinte. Quando você conversar e encontrar o galho, ficar aqui, matar galho, galho desanimado nos dois primeiros jogos. Mas eu vou te falar, tudo que tem começo. Fala pra bom, que não vai te gravar, fala assim, tudo tem começo. Tudo tem começo. Tem fim? Tem fim. Alguém vir nessa plateia, chuta, qual a maior dificuldade que eu tô tendo com o negócio de política? Bala faia. Né? O almoço, alguém? Ó, a coisa que mais toca pro coração é que eu almoçava em casa. Eu almoçei hoje, meu bem? Amanhã eu não vou conseguir. Mas tem um negócio que tá me tratando. Eu sei que eu vou ser tratado no mundo da política de um jeito assustador. Sabe o que que é? Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço em menos de um minuto. Ele tem que esperar 18 semanas pra chegar na eleição, tá me matando. Ele fala, não dá tempo do Brasil te conhecer e dar aula. Eu descobri hoje como ele faz pra sair das notícias. Ah, eu sento com o povo e falo, vocês querem dinheiro? Como que faz pra comprar a notícia? Os caras, não, não vem que não... Eu tô falando, vocês acham que os notícias só vendem me diziam ou não? Não são. Eu falo, é sair do topo lá do UOL, né? Tem esse negócio tudo lá. Como é que vai levar pra 50 milhão? Vamos aqui, vamos. Eu quero sair das notícias, eu preciso ser conhecido. Não é. Mas você fala, uma vez que era... Beleza. A gente tem que ter uma ação. A gente tem que ter um círculo. Eu nunca fiz isso, é assim que faz. Aí eu mandei uma, me perdoe essa. Pode fazer o favor também, só puxar mais pra cá também. Ah, saiu do logo, saiu do logo, saiu de tudo. Eu falei assim, ó. Ah, não, é muito feio. Não, eu sou pro mal. Não, vai no Twitter depois e vê, eu fico até agora. Não, eu tô com medo. Não, eu falei que o professor da política é fruto de um ato sexual do AF por adiú. Aí acabou. Como é que essa detração, moleque, expliquei isso. Eu falei, não sei, eu só falei isso aí. Aí, cara. Homens e mulheres de meio, me perdoe por isso. Mas não tem jeito. Quando o dinheiro não faz você ficar na redline dos treinos. Aí descobri, nós somos doutrinados a gostar de polêmica. De coisa errada, de ir ou de fazer os outros. É por isso que você não tem coragem pra ver o que isso é feito. Ô, sério, eu queria que você trocasse essa cesta sua. Igual você ia fazer alguma coisa, eu acabei estragar, não? Você sair daqui e falar assim, ó. Eu vou meter o pé nesse medo. Às vezes você acha engraçado, mas o medo é tipo de um temor. Só que ele é filhote, parece bonitinho. E você fala, não, fica aí mais um dia. Você não sabe o que é onde ir, né? Viva em casa. Como ele é filhotinho, você fala, não vou fazer nada contra ele. Você precisa fazer. Você precisa cair pra dentro. Quem é que é 10 e 1? Levanta a mão. Uau. Vou te falar uma coisa. Quando você viu a primeira vez aquela tarefa, você participou das 12 tribos. Vendeu o pé aqui, né? Você é meio alento. Me fala, quem fez o 10 e 1 aí? Lembra daquela tarefa que eu falei assim, ó. Vocês querem quebrar a necessidade da aprovação? Aí todo mundo fala, sim. E o que nós precisamos fazer? Decepcione alguém. Foi difícil ou não? Dói em mim toda vez que eu vou falar pensando, você chega na primeira vez. E eu falo assim, ó. Vai decepcionar três pessoas hoje. A pessoa fala, pode ser só um. A gente é programado pra agradar as pessoas. Então o que nós vamos fazer? Se você cancelar coisas que não fazem sentido hoje. Se você pausar as atividades que não te dão recompensa de crescimento. E focar naquilo que te faz crescer. Você vai ficar irreconhecido em um ano. Um ano. Você vai medir um negócio a partir de outro ano. Você vai chegando as pessoas. Procure as pessoas que você não encontra há 10 anos. E aí se essas pessoas falarem pra você, você tá igualzinho. Pinta pelo menos no cabelo. Não, pelo menos no corte, muda pelo menos. Eu vou do lado de fora pra você não ouvir isso. Isso é um atestado de incompetência com a própria vida. E um ano quando eu cheguei em pessoas que não me venha há 4 anos. E eu falo, você vai me entender isso? O que aconteceu? Conheci meu amigo meu. Quando eu tinha 16 anos. Ele estava me ensinando. 16 anos. Eu tinha 12 anos de idade. Ele entrou na faculdade. Ele me fez. Ele me fez. Eu sou da minha cabeça. Eu sou engenheiro da população. E ele me conheceu lá na extrema pobreza. Essa semana. Ele é o número 1 de inteligência artificial do Brasil hoje. Eu recebi ele na minha casa. Ele ficava olhando assim pra ele. Eu falei, eu ia ter me enornado nisso. Porque ele me doutrinava pra ele. Desde pequeno. Com o amigo da igreja. Anderson Soares. O cara com o número 1 de inteligência artificial do país. O cara que assustador. Ele ficou olhando na minha casa. O que aconteceu com a sua vida? Aí, deu certo. Às vezes você vai acostumando. E seus amigos não aparecem. Ele é um cara muito bem-sucedido. Ele me olhou por mim. Eu falei, poxa, meu. Deu certo. Você precisa dessas pessoas. Ele pegou o caminho dele. Ele é um cara que, assim, totalmente focado na universidade. A China já quis comprar um passo dentro de não sei quantos milhões de dólares. Ele falou, eu não quero. Eu quero formar pessoas pelo Brasil. Aí, eu olhei pra cara dele e falei, conta com a minha vida. E aí, vai ser um lento que eu te falava. Pra gente ser a nação mais próspera da Terra. A gente precisa tirar o medo das pessoas. Sobre inteligência artificial. Sobre programação. Sobre tecnologia. A China vai passar os Estados Unidos até 2030. Sabe por quê? Porque escreveram. Nós seremos a nação número um do mundo de inteligência artificial. Eles estão comprando todos os nossos valeiros. Ou, eu nem te conto. Você tem medo de prosperar no país. E tem gente que tem muita grana. E fala, vem prosperar aqui. Presta atenção no que eu estou te falando. A gente tem medo de fazer as coisas aqui. A gente quer agradecer a todo mundo aqui. E alguém chega e fala, deixa eu comprar seu passo. É por isso que ele não ganhou o prêmio Nobel. Pouco que tem que ir. Falou, como é que faz? Vai ter que falo isso. Vai ter que quebrar a cara. Você tem que saber uma coisa. Como que você chama? Patrícia. Se você for uma pessoa que não decepciona ninguém, nunca é que ninguém vai falar de você. O tal da riqueza, ela é acompanhada de treta. O tal do sucesso é acompanhada de treta também. Não tem como. Não vai ser diferente isso. A própria palavra de Jesus fala assim, ó. Vocês vão ganhar cem vezes mais, mas vocês vão ganhar percepção também. Proporcional. No fundo do fundo, todo mundo que prospera muito, atacado pra caramba. No fundo do fundo, todo mundo fala assim, podia tanto voltar lá atrás. Ele não mexe com isso. Que eu não sei, eu não sei. Mas eu prefiro continuar prosperando. Um dia um carro, um pastor falou assim pra mim, olha. Quando eu tinha um chevete, pegava, alguém falava, essa vida não é de verdade, você não prospera. Aí o outro prosperou, né? Chegou de lenços. Aí alguém fala, ó, tá vendo? Eu não vou te ajudar porque você é um pastor e não é pra você andar nesse estilo de carro. Sempre vão falar de você. Só que se você tentar ver a compra, é que vão falar. Se você for um caladinho. Se você não der diferença, você não é na pele. Não é um percurso de ninguém e ninguém nunca vai falar mal de você. Então prefira. E as pessoas falem de você. Só que saiba a competência energética. O problema é que você não sabe. Eu já fiquei de cama pra ficar criticado. Eu lembro a última vez que eu me decepcionei ouvindo críticas. Eu tenho que confessar o pecado pra vocês. Eu já tive vontade de matar a gente. Mas não é assim, se eu for morrer, velho. Eu vou matar você. Eu já fui humilhado. Já fui até espancado no meio da rua. Eu era menino. Mas um dia, as pessoas fizeram um negócio comigo. Eu falei assim, agora não vai sobrar ninguém. Eu fiquei três dias de cama por causa de um negócio que fizeram comigo na Brasileira. Eu me senti injustiçado, humilhado, destruído. Depois desses três dias, eu levantei e falei assim, ó. Eu nunca mais vou contar com nada que falo sobre mim. Eu vou tratar como se fosse um negócio inexistente na minha cabeça. Eu fiquei três dias que sentia dor no corpo. Isso aconteceu a última vez na minha vida. Há exatamente dez anos atrás. Não veio pra fazer dez anos. Eu lembro muito bem, como é que foi a minha criação depois disso. Eu virei a página e falei assim, ó. Nunca mais ninguém entra na minha cabeça. E começaram, ah, qual é isso? Não quer saber, não interessa. Só tem um detalhe. Vocês querem aprender ou não? Sim. Se você quiser criar um golpe desse, do bem, na sua cabeça, você tem que abrir mão de certas coisas legítimas. Quer saber um ou não? Sim. Se você negociar com a energia, você caga. Quem anda comigo bem falando. É, o papo tem um problema. A energia não gosta de elogio. Amigo, quem que não gosta de elogio? Eu só tenho um problema. Elogio é igual quando eu não tinha dinheiro. E eu ia na loja de tênis comprar. Tô só olhando. Elogio é um tênis da Nike Shops. Que eu lembro que eu não tinha, eu falo pra eles. Que eu olhava na vitrine e era trancada. Era a minha cidade. Eu nunca tenho vitrine trancada na loja. Não sei se eu sou civilizado. Agora a minha cidade tinha vitrine trancada. A gente ficava brilhando. Não, sério. Eu acho que sapato aqui nunca vai fazer jeito. Gente do céu. O que que é isso? Isso é Dubai aqui, né? É só a cachaça. Cachaça ou a cachaça? Cachaça. Ah, cachaça trancada. Cada povo tem um problema, né? Olha isso aí. Lá, lá. Cachaça mesmo trancada lá no Igué, irmão. Sai de mancita. Eu lembro de olhar praquilo. E eu lembro do cara. Você quer ver? Eu já tô vendo. Ele não tinha um dinheiro pra comprar. Eu tinha medo de pedir pra ele. E ele é tão nojento. Que um dia eu parei na calçada da loja da Ferrari. E eu comecei a chorar na porta da loja. Porque eu não tinha coragem de entrar dentro da loja. Na São Paulo tem a loja de artefato. Uma das maiores empresas de imobília do país. Eu gastei 3 milhões de reais lá. Andei uns 15 passos. Olhei e fiquei vendo a Carol conversando assim. Aí eu falei. Eu vou comprar uma Ferrari hoje. Aí eu fui entrar e travou. Travou meu corpo. Tem 2 anos e meio. Eu olhei. Começou a escorrer lá. De verdade. Eu falei. O que tá acontecendo? Aí eu falei. Peraí só um pouquinho. Por que eu tô assim? Aí eu lembrei quando eu era criança. Alguém falou assim. Ah, o Zezé Camargo e Luciano. Foi comprar uma Ferrari. Como eles vieram da pobreza. Eles não deixaram eles comprar. Eles lá da minha terra. Aí ele falou. Ó, quem é pobre e fica rito. Não, pode comprar uma Ferrari não. Eu não sei onde tirar mesmo. Eu sei que eu fiquei olhando. Baixa a cabeça de verdade. O Pau Marçal tá falando aqui. Eu só lembro de fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 mil e 1. Pô, aí. Eu tenho dinheiro pra comprar a loja inteira. E não tem coragem de entrar na loja. Aí eu saí. Beleza. Aí depois vir um. Treino na minha cabeça. Vou comprar uma Ferrari. Copiou a Ferrari e fala disso. Aí eu desmontei cantando a Ferrari. Pra descobrir o que tem dentro da Ferrari. Nada. É um carro normal. Só que tem uma placa lá. Assim, ó. Maral vitoriosa. Informão do mundo. É só um pacto emocional. Que todo mundo crie. Vai ficar. Pai, 300 mil. E a gente paga. 4, 5, 6, 7 mil. E não paga mais pro Brasil também. Só tem um problema. Você vai ter medo. Enquanto você ficar negociando com ele, você vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo. Ele vai ficar rindo tanto pouco. Mas não cai com medo. Vem gente que é dele. Ele tem a vida em dentro do povo. Então, o que eu queria convidar vocês? Não tem a ver. Vocês sabem o que o Brasil não quer? O Luiz, ele é um com o Messias. Eu sei que a maioria de vocês gosta mesmo. Eu nem gostava de casa. Ele tem medo do povo. Ah, não, né? Já conheço o Lula. O Lula é bom demais. De porra. Nós já conhecemos, inclusive, o tanto que ele roubou. Veja que ele roubava. Mas ele faz, né? Aí ele faz. A gente é tão doido com medo. Se a gente já sente a pior coisa do mundo do que ele já está acostumado. Eu lembro da barragem do Lecomo. Eu fui mudar de bloco um dia. Eu entrei. Olhei e falei. Como você consegue ficar perto dessa catraca? A catraca ficava 24 horas. Mas ele... Desce ele. Eu falei. Como você trabalha lá na catraca? Fica fraca. Aí um dia eu fui pro movimento pra esse bloco. Olhei pra catraca. Eu vou desmaiar. Antes que eu ia mesmo. Perte da catraca. Eu sentei lá perto da catraca. Fiquei reclamando o dia inteiro. Passou dois dias. Alguém falou. Vamos ver dentro da catraca. Falei. Fica fraca. Você sabe por que? Você não leva a sério o livro que você carrega? Porque você acostumou. Lá em alfabina é o dos melhores lugares do mundo. Só tem um problema. Não tinha que passar lá dentro. Tietê-feu passa dentro da alfabina. Só colar. Primeiro dia em alfabina. Eu só me lembrei que não tinha que passar lá só pra cá trazendo. Sumiu. Tietê-feu. Vai lá. Ainda não é ninguém ver. Ninguém sente o cheiro. Costumou. Quem aqui já fez personal style? Se comprou roupa nova? Alguém aqui já fez isso? Não? Vocês não fazem isso não? Vocês acham chique, né? É Dubai, né? Ninguém tá mal vestido. Então, lá na minha terra, o que faz? Você já percebeu que quando você compra roupa nova, a tendência é não usar nova, é usar velha? Porque é mais confortável, sim ou não? Sim. Quando você quiser botar sua porta-roupa, você tem que doar ou vender as roupas velhas. Porque senão você não muda seu lifestyle. Não, eu comprei aqui 50 roupas, ficou 30 vezes pra usar as velhas. Ou seja, qual o problema que a gente tem em cerebral? A gente acomodava. Abre o coração da sua mão. Abre o coração da sua cabeça. Trabalho esperando. Abre o coração da sua cabeça. Vocês aqui na cidade, vocês têm esse negócio de essa roupa passar essa roupa pra ficar em casa? A pessoa norma, isso não. Eu falei na minha vida, eu falei, eu não quero roupa de ficar em casa. As roupas de ficar em casa, eu mando lá pro resort. Aí eu olho, eu sinto dores de parte pra vocês. Eu olho e falo, mas essa cabeça aqui, como eu sou pré-candidato, eu tenho que cortar o avanço fácil, ela vai ser usada contra mim no tribunal. Tá? Mas eu olho, essa cabine é de sair. Aí eu falo, nossa, eu lembrei, eu só tenho roupa de sair pra ficar em casa. Aí eu nem tenho coisa na minha cabeça, não entra. Eu sei que não é a realidade do Brasil, mas o Brasil pode chegar nesse livro. Eu quero pedir pra vocês o seguinte. Quando a gente tá junto aqui, é muita alegria, mas o medo é até dois anos. Se você tivesse a chance de olhar pra você no futuro e ver o tanto que você tá atrasado em relação a sua própria vida, você ia meter um pênis. Você ia meter um pênis. Paulo, como é que a gente combate o medo? A ação positiva de enfrentamento, tem que ir pra cima. A maioria de vocês que sofreram na escola, sofreram agressões na escola, quando você estudar, tem um problema muito sério. Quando você lembra daquilo, você fala, eu podia manter na cara daquela pessoa hoje, que passou, né? Mas o fato é que você não ter enfrentado aquilo, não ter ido pra cima daquilo e te roubou 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil horas de vida. Várias coisas fizeram você ficar bloqueado por causa do único ato que fizeram com você. Paulo, o que eu faço? Primeira coisa, dá um jeito de conectar em novos caminhos. Se eu te contar que não existe o melhor bairro nessa cidade, apesar de você avaliar isso pelo quanto vale o metro quadrado. Mas se você só se movimentar e conectar em um novo caminho, você vai achar novas pessoas. Quando eu morava lá em Goiás, eu olhava pra política e via gente tão poderosa. Hoje eu tô na política, eu falo, é possível que é só isso. Quando eu era pequeno, eu achava que o Ferrari é um negócio, aí você tem ela na sua garagem, é só isso. Eu achava que tem uma empresa que tá dormindo há um exótico, é só isso. Fala isso. Fala assim, não liga, é só isso. É só isso. Pois esse é o medo, é menor que só isso. Porque tudo que você for conquistar, você vai olhar pra aquilo, é só isso. Um monte de gente tenta me incentivar todo dia, e fala, você não vai ser presidente do Brasil, eu falo, só isso que eu tenho pra falar. Alguém fala, você tá atrás do conner, ah não, esse negócio é rebaixamento. Imagina, eu garanto pra vocês, não vou desfilar naquele Ross Ross Bain lá. Não vou, vai ser no novo. Vai ter uma indústria brasileira, que no ano que vem vai entregar carro elétrico, vou pedir pra fazer o primeiro carro elétrico no Brasil, conversível. E se ele não entregar conversível, eu mesmo vou cortar na minha oficina e vai ser. Eu tenho que assumir pra vocês, vou vender um Airbus, que é um avião do presidente Andão, hoje, porque ele é americano. Eu tenho um helicóptero, americano não, europeu o Airbus. Vou vender ele, vou fazer mais dinheiro do que na compra, e nós vamos andar de Airbus, um avião 795 da Airbus, que dá pro presidente Andão, é brasileiro. Sabe o que é o nosso problema? A gente não é esse tipo, não são os outros. É em Bahia, a terceira maior empresa de avaliação do mundo, e o presidente Andão tem a na igreja, não o outro que não fizer, eu vou falar no próximo. O que acontece? Se a gente não fizer isso, a gente sempre vai olhar uns pros outros, e a gente vai entender, tem que investir uns pros outros. Alguém que tem amigos nos Estados Unidos? Vocês já perceberam que eles sempre falam, cuidado com os brasileiros, que não, aqui, os brasileiros, não, eu vou te confiar, se os próprios brasileiros falam. Toda vez eu tô lá, eu falo, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro. Pablo, me dá cinco passos práticos. Conecte-se em novos caminhos. Apesar de tudo que tá acontecendo, eu tô amando a política, é um novo caminho. Muito diferente de tudo que eu já vi. Tô tomando as carteirinhas de três em três horas, pra desenvolvлять os tons, tá bem difícil, mas um negócio satisfatório. Segunda coisa que você tem que fazer, encontre as pessoas que você precisa nesse caminho. Você não vai encontrar gente nova nos meus caminhos Terceira coisa Encosta a cabeça nessa pessoa E eu vou usar essa expressão A expressão é Eu digo que em criança você tem que mudar É cruzar três vezes A ideia nunca nasceu sozinha da sua cabeça Um dia que eu descobri isso também Eu vi o tanto que eu sou fraco como pessoa Eu não consigo ter uma brilhante ideia sozinho Se eu chegar perto de Jefferson E encostar a minha cabeça Boa, ele caiu aí Se eu encostar a minha cabeça Com ele aqui cruza frequência O que é encostar a cabeça fisicamente? Não É trocar a ideia Todo processo de troca de ideia Uma cabeça é terra A outra para jogar de semente E a outra fazendo a mesma coisa Aqui germinar, chama ideia Fala assim comigo, ideia Com a semente E germina Já é Então o que você tem que fazer? Novos caminhos Novas pessoas Novas ideias Ah, eu tenho uma ideia O que você vai fazer? Você tem que parar de pegar a sua mão direita E você pode estar na testa assim Faz assim, ó Testar Você tem um sinal Uma coragem Você nunca vai esquecer Teste Ou seja Quebra a cabeça com isso O que você tem que fazer? Testar Tem uma ideia Não, você já vai ficar guardado Aqui Então, claro Então, eu prometo para vocês Vocês vão gostar de ver O horário Eleitoral Gratuito Estou te falando Você vai gostar Não vai fazer aquelas Negocinho O Brasil precisa de não sei o que De ver oitão Vamos atacar o capitão Não atacar, não atacar nada Então, eu vou fazer Store tempo Eu vou morrer de mim Um dia vai ser para rir Um dia vai ser para chorar Um dia vai ser para chutar Cada coisa Eu vou ter um store tempo Já estou avisando Por que eu estou te contando isso? Porque as pessoas Querem coisas diferentes Chegou a mim diferente No cenário Para produzir coisas de Diferentes Aí eu estou conectando Com um monte de gente O que? Diferente E aí o que acontece? Depois que você está Em novos caminhos Acha as novas pessoas Produz novas ideias Vem as novas ações As ações vão resolver? Não Por isso tem que testar Testou, funciona Eu confesso Que eu fiquei satisfeito hoje Quando eu percebi Que falar besteira É por isso que o capitão Fala besteira todo dia Vocês já Seu Deus que você está aqui Vocês já perceberam Por que que os dois Fala besteira Todo dia ou não? Eu rastreei Todas as falas Do Lula Todo dia Não sabe o que vai falar Chegou Ele entrega o papel Fala Mas o policial Ele vai vir E fala É policial Não pode nem repetir Não vai aparecer E eu vou falar Aí no outro dia Fala assim Não Agora não sei o que Aí A turma de lá Pega o vídeo E posta Todo mundo Aí ele ganha Mais engajamento Que todo mundo Aí eu percebi E o jogo Acabei de ver Esses dias Já tem semanas Que está assim Eu passei As menções Do Ciro Gomes Na internet O Ciro Era o terceiro Na pesquisa Eu estou em sexto E eu passei Por isso que a gente Vai incorporar Rapidão Que eu vi Como é que é o jogo Em toda a menção Aí fica os dois lados Falando do outro lado Aí eles ficam Sempre em evidência No final das coisas Ninguém me dá nem A proposta nenhuma A gente quer ver Só que errar e fazer Aí o que eu comecei a fazer Festar coisa nova Aí eu comecei a festar coisa nova Brum Eu falei Mentira Esse é o jogo Você sabe com o que O Pablo Carçal Fez os maiores lançamentos Do mundo Sabe ou não sabe Eu não peguei opinião Com ninguém Foi assim Teste esse negócio Não, pelo amor de Deus Não tem nada a ver Teste agora Vamos fazer um teste Testou a ganhar rápido E um teste Que custou um milhão de reais Por exemplo Alguém falou Ele, como é que eu recupero Se você ficar pensando O dia que você perdeu Você não vai testar Não vai testar Teste de novo Teste dois milhão agora Você está doido Você perdeu um milhão Nesse teste Fala para mim Eu estou arrepiado Você vai pensar nisso Mudando que foi bom Fazer isso Isso me libertou Vocês vão aprender a testar Fala o meu nome O mais rico do mundo Ali é teste Todo dia Ali perdeu tudo Que tinha Num teste E ele falou assim Ou Vocês entenderam De mim Ou sim Me empresta dinheiro Vocês sabem Ele pegou todo dia Ele pegou todo dia Que ele tinha Num foguete E o foguete E o foguete E explodiu Ele falou Não, não tem Esse foguete Vai sair de China Enquanto ele estava Acreditando A NASA Chamou os maiores Astronautas Sentavam na cadeira Igual os internet Netflix e começaram a gravar vídeo E se não Você é um choco Tem um vídeo Alguém assistiu? Pode assistir Vocês vão ficar inspirados O Ilan Manso falou Se esse foguete Escurir de novo Acabou Nossa vida Ele chorou Eu estou sozinho Para virar a engenharia Espaçal da cabeça Contratou Pouca gente Falou Quem que tem de desafio Foi lá O foguete Escurrido Ele falou Não, vamos tentar Pelo dinheiro emprestado Vamos testar Quem falou isso aí? Como é que você chama? Olha o que o João fez Ele teve um site De corrigir um palestrante Você sabe por quê? Porque o João Estalou um drive mental E esse drive mental Funciona A ponto dele Parar o carro Que está falando aqui E falar Não é esse o drive Fala aí, João Quem tenta? Aí o drive Está na cabeça dele Fala todo mundo assim Igual o João Fala assim Quem tenta? Quem tenta? Não consegue Não consegue Fala assim, ó Nós testamos Não testamos Porque tentar É um saio para a ação Não é a ação de fato Então a gente testa Sem compromisso E se der tudo errado Deu certo É o resultado do teste Daquilo que não vamos fazer Vamos testar outra coisa Mas a terceira vez Que o foguete subiu Sabe o que aconteceu? Todo mundo bateu o pau Aí ele falou Vocês não viram nada? Deixa o foguete voltar agora Vocês já viram que tem gente Até hoje na internet Que escreve a frase O foguete não tem ré No Elon Musk tem Rota de ré Sabe o que aconteceu? A NASA Eu vou comentar A Netflix assista A NASA falou assim Nós não vamos ter mandado As coisas para o espaço Igual o Elon Musk Contratou o Elon Musk De Uber É sério Ele leva dez vezes mais barato Do que a NASA Aí um dia Eu estava vendo uma galera Um ator de engenharia da Volkswagen O grupo alto Que é o maior grupo de alto Como isso era Eles começaram a estudar O que ele estava fazendo O Tesla E os caras falaram Você fala de engenheiro Da Alemanha A gente não sabe O que esse menino está fazendo Ele vai engolir o automobilismo Seu convite tem três anos Esse cara é maluco Esse cara virou lá No espaço Que está trazendo trem No espaço Que já ele carro Isso ele não valia nada Hoje ele vale mais Que todas as principais Montadoras juntas Então ele não entendia nada De espaço Não entendia nada De carro Não entendia nada De energia solar Não entendia nada De nada O que ele fez? Testou Entrou em novos caminhos O cara mais rico da Europa É o Richard Branson Alguém percebe? Eu já contratei o Richard Branson Para dar uma palestra No evento meu Um jogou quatro milhão Falou quarenta minutos Foi agora Esse cara Um dia ele ia em bicicleta Ele estava vindo Visitar o namorado Cancelar o jogo Ele viu um monte De gente chateada Ele calou aí Olha para você ver Por que você tem que testar? Ele ficou lá E falou Como que faz Barrilho dar um avião? Olha os caras Estão escutando Ele chamou Gente e disse Todo mundo tem querer Eu vou arrumar o meu avião Vocês podem pagar Passagem para mim Ele ainda ganhou dinheiro Chegou no lugar Vendeu passagem para todo mundo E quando ele chegou lá Todo mundo falou Cara Que impressionante Isso é um brilhante É um brilhante Deixa eu ver O que eu acabei de fazer Aqui Espera aí Eu vou voltar para o barilha Aérea Não Presta atenção Nessa história A Ritoral Tá assim A história dele Richard Branson Ele é o terceiro Robin que tem que conhecer Aérea espacial Ele foi fuçado Em um dos novos caminhos Da aviação Sabe o que aconteceu? Ele foi Ao invés de comprar um avião Ele arredou Ele foi fazendo Arrendamento Arrendamento Comprou o avião Voltou A empresa dele E ele falou A gente vai bom demais Vamos deixar no espacionário Vai funcionando Vai chegar no espaço Jeff Bell Só queria vender no livro O que ele fez? Vamos funcionando É igual no lugar do Orge Você vai Você vai Em Capucana Peral Onde fica a NASA As P7 A Lázio preso Esse aqui é vendedor de livro Esse aqui é vendedor de energia solar Tá todo mundo dentro do espaço aqui Mas como? Pessoas que não tem livro E nem garganta cara Só quatro nações Levaram foguetes no espaço Estados Unidos Rússia China E Elon Musk O Jeff Bell Vai ser a quinta nação E o Richard Branson Vai ser a sexta Pablo, o que você está falando nisso? Chega de tem medo Se os caras mais entendidos De alguma coisa Falar Não tem jeito Você fala Eu estou nem aí Eu vou fazer Pablo, não deu certo Só testou Testem de outro jeito Eu lembro Quando eu fui fazer os lançamentos E eles saltaram Das casas De sete dígitos Para oito dígitos E chegando na fase De nove dígitos Não tem base E as pessoas falam Para mim Pablo, e aí? Eu vou com problemas prins Se eu continuar mexendo Com o lançamento Eu vou descobrir os 10B Você sabe que é 10B? Fazer um milhão de cais No lançamento Aí alguém fala Inconsível Pode falar aqui Inconsível Para você que não crê Porque a palavra já fala Milênios Tudo é possível Ou para quem tem Fala comigo assim Crer Crer É uma frequência É uma frequência Sentir medo Sentir medo É anular frequência Anular frequência Então se você é um pessoal Que tem ação E está indo direção Àquilo que você foi chamar Você vai tendo A fé Que é a imaginação Fala assim Fé É a imaginação E se você tiver A imagem E partir para a ação A imagem É ficando mais clara Todo dia Eu tenho que conversar Uma coisa por vocês Eu descobri Isso é uma presidência Da república Dia 28 de janeiro Nesse ano De verdade 28 de janeiro Nesse ano Ah, mas Seu cara Um propósito Como você não descobriu Antes Deixa eu te falar Chama visão progressiva Na aviação Principalmente Voando de copo Você não consegue Enxergar lá No fim do mundo Você vai enxergando Quando você vai enxergando As próximas Seu carro Você consegue aqui Não vão ligar o farol Quem vai pegar a estrada Aqui vai embora O farol Dá para enxergar 500 metros Visão progressiva Não interessa Os 500 metros Interessa Os 70 metros Bem iluminados Eu só preciso Continuar andando Agora alguém Que tem uma placa Assim ó Você não vai conseguir Você fala Eu vou mostrar o carro Que realmente Não vai dar para ir O que você tem A ver com isso Lembra que Se você acreditar Você começa A levar seu corpo Para aquele destino Se você tiver medo Você vai ficar paralisado E você vai atrair o medo Você tem medo de medo Eu quero ouvir você agora Descarga A Alenica A Alenica Aprendeu Sabia Eu tinha Dois medos bobos Ter um milhão de reais Na poupança Na poupança Era prontão E o meu outro medo Era ter dois helicópteros Para realizar um dos dois Agora eu morro de medo De ser presidente É A barriga gelada Não Não estou comentando É químico Eu aceito esse medo Na minha cabeça Você está me dando trem Mude Esse é o medo 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 Porque o medo Faz o que? Trai Quem é que tem medo Da violência Que você assaltava De verdade Não, tá bom Corta esse medo Urgente É assim ó O sinal emitido Aí eu tenho medo De ser traído Sério Eu fico com isso Pega a cabeça Estou sufindo igual Você atrai Você começa a perder O amor próprio Fala assim Quem tem medo Perde o amor próprio Perde o amor próprio Esse é o grande lance Que fixado É só porque você não testou Vou te falar Você sabe quem Quem perguntou Você sabe o que é empreender? Fala vocês Uma palavra Hã? Não Essa resposta sua Mostra o tanto que é complexo Na sua cabeça Esse tal de empreender Empreender é resolver Quando você mudar de livro Você vai ver que empreender É Crescer Solução Se você quer uma boa dica Para o seu cérebro Ficar rápido E transformar Qualquer palavra Com o significado próprio Isso são os drivers mentais Vou dar um exemplo aqui agora Casamento para vocês Uma palavra é o quê? Ó Quem falou Minha Deu rimino Felicidade Felicidade Casou tem um beijo Quanto tempo você casou? Não Não Esse aqui Você que falou Eu Cinco anos É conquista Paciência O marido está do lado Eu acho que o senhor Eu acho que o senhor É honestidade Falar na frente Alguém falou Desafio Presta atenção O que está acontecendo Aqui Presta atenção Quem falou Desafio Desafio Por quê? Você sabe quando você vai casar com uma pessoa igual a você Nunca Então É só você resolver com a sua cabeça Vai ser sempre diferente as pessoas Agora é o seguinte A gente tem que aceitar o diferente Mas Me dá uma outra Outro significado aí Vai lá Respeito Crescimento Unidade Propósito Fala só os ruins Sociedade Sociedade Você não pensa assim Ela lucra mais que eu Nesse negócio Pronto Quem falou Provação Fiz a restaura Você está com essa coragem Porque a esposa não está querendo Se tivesse aqui Dava né Felicidade Você sabe o que significa isso? Vocês vão aprender isso agora Não entendi Explicação 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 Doutor Presta atenção Publicidade Cada um Cada um Tem um driver Mental Presta atenção Cada um de vocês Tem um driver Sobre isso Quem já fez um pé de pé aqui? Vocês já viram tanto Que eu O presencial Só o presencial Quem é que eu fiz? Pouca gente Se já viram tanto Que eu pego um pé nessa hora Nos drivers Eu falo Fica 15 minutos Tudo sacode em vocês aqui Aí o que acontece? A pessoa fala Não Isso é meu significado Aí eu fico sacudindo 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 Até chegar Aí a gente passa Os 10 minutos Aí começa o primeiro Ah Fica em Cristo A gente É uma tendência Natural A mentira Que a gente Não tem treta Como não tem Mas quando você Tem uma sacudida Galera aí Não Segura em casaco Não Vai ser Telecinado Eu gosto De provar Vocês sabem Que vivem no emprego Sabe? Tem gente que fala Eu não vou Falar outra coisa Aí eu fico assim Eu fico assim Eu fico assim Eu fico assim Sabe aquelas Pontes de madeira Vocês sabem Que não é E vai deixando Até tudo cair Paragás vai construir Onde com o pé O drag mental É o que significa Para você E o resultado Que você tem É o drag Que está dentro da sua cabeça Opa O que é casamento Para você? Investimento Não para Para de investir Número Esse é meu drag mental A Carol Para mim É o maior tipo Que eu tenho A pessoa Com mais de um disco Não ninguém Ganha mais de investimento Que ele É muito caro Porque se mostrou O drag mental Seu escassez Você tem dois anos A dezessete? Vinte e seis Vinte e seis Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? O José está fugindo Olha lá O que ele falou Você vê quem que é O que ele está Até agora Pegado Está caro Esse investimento É só escassez Quando você Você vai ver Que não tem nada A ver com ele E você não Vai arrumar Você vai falar Você não Vamos ganhar Com o que é O que é o pensamento Tem que prosperar Primeiro Porque depois Investir Não Melhor você ir Prosperando E crescendo E trabalhando E fazer as coisas Não precisa se ter Não precisa se ter Não Eu lembro Que eu queria casar Eu só ia Só casaria Toda minha esposa Se eu tivesse Trezentos mil Juntando dez mil E cai pra Deus Verdade Agora a escassez Ela é curada Por milho Entendeu? Você sabe o que aconteceu Que agora? É o que você vai embora Na sua casa Pensando Vamos fazer um boot Agora O que tem dentro Da sua cabeça Para ser reformado? O Código Penal Tem oitenta anos De ser reformado A Constituição Federal De 88 Não dá pra atravessar Essa década Com ela Tem que reformar Você sabe por quê? Porque nós estamos Em constante Reforma O que você vai sair daqui hoje Eu quero pelo menos Uma atividade Pra você enfrentar Um medo Eu posso enfrentar Uma hora? Pode Eu vou entregar O propósito E fazer Muito excelente Entregar Alguma camiseta Com o amigo Que eu estava usando E apresentar Um amigo Que eu acho Que ele pode ser Muito Sonatório Que ele tem Uma experiência Muito bacana E eu queria tentar Fazer uma ponta Com você Sim Se você não perdi Acho que agora Não viu, né? Obrigado Eu gostaria de entregar O pessoal bem inteiro E quebrar Alguma barreira Que foi um medo Hoje Vai ter Muito bom Obrigado Obrigado Eu agradeço A oportunidade Aplausos 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 Vai Qual que é o medo Que você vai deixar Será que a primeira coisa Que tem pra alguém Igual eu Que fica saindo de casa Pra falar alguma coisa Pra alguém É a pessoa só ouvir Não fazer nada Eu tenho quatro crianças Vem em casa Aí eu falo Faz isso Os caras que fazem Eu falo assim Quando você não fez Eu não vou falar mais Pode ficar à vontade Do seu comportamento Você já fala Fala Espera aí Quem não tem medo De falar em público Levanta a mão Você não tem O medo O medo não é De falar em público É Chamando o nome Do progê Necessidade de aprovação O negócio é fazer a galera Correr O melhor de história Olha o outro Olha o outro Aí ó Você que correr Eu tô Você que segurou a pele Fazendo o que É Você é bravo Você vem cá Maisinha Pra trás do microfone Pra ela Uhul Olha só Se você não Se você não Carimba a pele Nesse negócio Tem fases Lá no seu cérebro Na sua vida Que não tem como Experimentar Porque você não Estravou Dá uma palestra aí Boa noite Boa noite Eu conheci o papo Faz dois anos Como é que você chama? Eu sou inglês E assisti o programa Dois anos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu conheci o papo Eu sinto que eu preciso Servir as pessoas As mulheres principalmente Que passaram por abuso sexual E tiveram a sua inocência roubada Sou ele Sou ele E aqui estou Com minha primeira filha Seis meses Gabriel Meu esposo Tá aqui E desde então Eu venho visualizando Aonde eu quero chegar Já visualizei Uma sala imensa Aí em cima do palco Palestrante Vamos lá no palco Boa noite 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 Como que você vai ajudar as mulheres? A levantar as mulheres Que nem já deixaram de acreditar Na própria inocência Na sua autoestima Passaram a ter medo dos homens E a odiar seu próprio corpo A não se enxergar A não se enxergar Como Deus nos enxerga Um amor Acreditar no seu potencial No seu potencial Na sua voz Eu me calei por muito tempo Eu me calei por muito tempo E... E eu tô aqui pra ajudar as mulheres E eu tô aqui pra ajudar as mulheres Que um dia deixaram de acreditar Eu tô aqui pra ajudar as mulheres Eu tô aqui 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 Eu vou chamar Eu vou chamar o Gabriel aqui Que ele também tem um pouquinho de timidez A timidez A timidez A timidez A timidez A timidez É um estado emocional Que você pensa assim Dentro de você Ninguém vai resolver o que eu tenho pra falar E aí você não fala uma vez Não fala um Não fala três Vai criando um estado emocional Só seu O delegado tá aqui O delegado tá aqui Cadê? Vem cá, mano A frase que tocou esse delegado aqui, ó Qual que foi a frase? Fala pra mim O seu silêncio mata pessoas Você É um homicida Pra ficar quieto E nesse dia que eu ouvi Falei Nunca mais eu vou ficar em silêncio Até os últimos dias da minha vida Eu vou transportar E isso Foi de 11 de janeiro Pra cá E estamos aqui juntos Então A atitude Que é a oportunidade Não fica quieto, cara Vai pra cima E ouve o que nós podemos ter Não Precreditar a finalidade Ó Tá nervoso, né? Fica a olhar pras pessoas Quando estão pedindo bebê Eles olham lá Um tanto de bebê que tá olhando Só entregue uma mensagem Que pedia de você Primeiro você teve a coragem de vir Sem subir Agora Querer agradar essas pessoas É impossível Olha bem na cara delas Ninguém consegue agradar essas pessoas Então só faz o que você tá afim Você tá afim de falar algo Não tem legal que ele falou Não precisa preocupar Só solta o que tá aí dentro Só vai ficar bom Depois de 10 horas 15 horas 100 horas 1000 horas 2000 horas Você precisa conversar Alguém falou assim pra mim É muito difícil Essa caminhada aí Pra ser presidente Eu falo difícil É pra quem não conseguiu Nem chegar Eu não sei se você sabe Ela foi mais difícil da terra Você conseguiu enviar a vez Ela foi o nome de um partido Só pra você saber Então Você já subiu no palco? Vai Não preocupa com o final Não preocupa com o papo Olha Vai Vai Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Meu nome é Gabriela Minha esposa Andréa Minha filha Zoi Então não sei o que falar aqui Tô bem nervoso Quanto você tem? 26 Conta pra todo mundo Como é que você é pai de família Aos 26 anos? Então Sou pai de família há 6 meses Eu tenho 26 meses Ela já fica mudando Pra mim Muito mais pra Andréa Que se dedica 24 horas no dia Com a nossa filha Ó Você não quer encarar as pessoas Alguém aqui tá contra ele? Não Quem é que quer vir ele no trabalho? Levanta a mão Levanta a mão Assim ó Tem pessoas que você conversa normal Que você conhece né? Sim Então Vem pra delas aqui Começa assim ó Então deixa eu te explicar No fundo fundo Aqui pelo escuro Não dá pra ver o olho de ninguém Você tá olhando assim Cada cabeça é um amigo seu Isso Isso É tudo Eu tô olhando E que é possível ver os alimento Não precisa Eu recordo mais pra você E pra isso Não é mesmo em você Só Mas Movimento Não tem Será que é o problema? Vocês sabem que tem no time de volta Pra fazer muito sucesso Vocês querem saber ou não? Sim As pessoas não tem coragem De criar nada Então elas pegam aqueles álcools prontos E ficou só reproduzido Que é filho lá e é tipo da coisa de fazer Entendeu? Você criar sua fé que a gente só fala Por isso que eles tentam tomar um tempo Só me fala Encoraja alguém, encoraja aquele jovem Que tem a mesma idade que você quando você tem Fala a microfone Fala a microfone Fala a verdade Aquele que o José lá se chama Eu que eu mesmo Aquele menino lá, 26 anos Se tem, não tem mulher Você sabe o que ele está fazendo no Brasil O Brasil não está produzido É que eu me inspirei muito em Jesus Jesus nem casou Trinquei, peraí que você vai morrer Não, então tá bom É melhor mesmo Vocês vão deixar os óculos aí Eu acho que um monte de gente fala Mas Jesus, eu não falei Jesus, ele muda o seu lado E teve um carro Onde a gente está envolvendo Vou te falar Você é um garoto que me dá muito desculpa E é engraçado Para quem está vindo Para quem está vindo Mas isso não é bom ou só vindo É você, porque eu Vou te falar Só deixa uma desculpa Você está no carro Está pesado Vai tirando as desculpas de dentro da carroceria Loguinho para acabar Aí você vai fazer Porque é uma desculpa Não vai mais não Agora vai lá Dá um conselho Dá um conselho para mim Cara, conselho Eu vou falar Eu e o Leandro A gente vem casado A gente está treinando em outros Agora a gente está morando em outros O que é que essas pessoas Sempre me apreendem para arrumar confusão O que é que ele fala Eu vou ter que se entrevistar O Leônidas Vai lá Vai dar um conselho para ele Eu vou poupar com a amiga Vai Eu assim Quem sou eu, né Eu vou ser treino Olha, vai stand-up que você está passando Bate de novo É, vamos conselho para ele É, não, não casei O que que falta Não casei O que que falta Não tem pedido É o Kim? Fala, Bernardo e aí precisando ó e e só as mulheres é o seguinte você vai pegar um contato ali e ele falou que falta dinheiro eu entendo a estabilidade com a sua esposa eu vou pagar ele de cartório sim o 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